Longe está agora teu sorriso Algo me diz que ainda devo lembrar Longe está agora tua boca Algo me diz que ainda hei de beijar Felicidade é passo largo No caminho Nem sei se devo mais Preciso esperar Já que me arrasa Esta distância tão distante Por que não volta pra ficar? Longe está agora teu sorriso Algo me diz que ainda devo lembrar Longe está agora tua boca Algo me diz que ainda hei de beijar Felicidade é passo largo No caminho Nem sei se devo mais Preciso esperar Já que me arrasa Esta distância tão distante Por que não volta pra ficar? Longe está agora Tchau, tchau.